Oi gente, bom dia! Vamos pra mais um vídeo, mais um dia graças a Deus e hoje estamos na cidade viemos uma turma passear, mentira minha gente, viemos resolver coisa veio eu, a Elisângela, a Elisângela e a Alain aí estamos aqui agora na loja que a Elisângela veio comprar uma roupa pra Elô, look de aniversário a Elisângela foi resolver coisa dela, aí eu fiquei aqui mais cor porque tava chuviscando e a Alain foi lá nos correr, levar umas encomendas, aí estamos por aqui, tô aqui com o Leônidas no braço tava dormindo, aí acordou agora, quando adivinha, mostrar aqui a vocês olha a Elô, não é fraca não, tem que escolher o look do aniversário hoje Elô, veste uma roupa já que tu tem a mulher esse parece coelho também, mas aquele é muito lindo, esse daí é bonito, ó também o jeitinho dele tu gostasse não, foi? eu gostei mais desse também minha gente, vocês acham que criança, usar as coisas que a mãe compra, ela já escolhe as coisas estamos aqui na Daniele Baby, em sala lá, inclusive eu já comprei coisinha pra Leônidas aqui e hoje vindo com Leônidas, olha antigamente, não, no início a mãe escolhe a roupa, né, com a do fim, mas depois que cresce, já e pronto sei lá, é melhor eu os gostos não ficam iguais já escolheu, sei lá, o teu look? hum, não é fraca não, não quer usar roupa usada não, é no aniversário, Elô tem que combinar com a decoração, vai ser o que, o Temer, Elô? o Tinkerbell o Tinkerbell, isso então, meu Deus, eu já tô aqui eu já tô aqui, em vez de tá olhando as roupas, tô com o Leônidas mamãe, né, aqui olha, minha gente, aqui é a loja Daniele Baby, em Saloá é repleta, repleta de tudo aqui a gente sai com o enxoval completo, desde o recém-nascido até a adolescência da criança olha, bastante, bastante coisa, tem promoção aqui, olha, peças a partir de 10, 15 e 20 aí, ele ainda tá ali procurando roupas aí aqui, ó, a parte feminina infantil aqui são coisas pra beber, toalha bastante coisa, e aqui é a parte do menino, ó quando o Leônidas já estiver grande o amor chegou aqui o Leônidas acordou um pouquinho, deu um chorinho, aí mamou e já dormiu de novo eita deixa eu pegar tamo aqui na casa de Bia, amadinho de Leônidas e tão ali babando ele aí aí tamo esperando para almoçar e ir pra casa daqui a pouco chega a mensagem que o almoço tá pronto, aí nós estamos, tô com fome eu também, não tô com a fome, nós comemos só a pamonha e bolacha, você comeu pão ainda, foi? não, comi não ah, só comeu o queijo que o Lyoba trouxe? foi, uma rastinha de queijo, manteiga que o Lyoba, um abraço de Lyoba, um abraço de ano, é testado, um só o outro e daqui a pouco aí pra casa tem que pegar tá com uma rotada a fera de comer, ó nasci na boca da groga, no mancho à beira da mina, vem cumprir a minha sim nascendo a mãe certo dia, ouvindo o grito da chia, vivendo o branco da gás mamãe amassando a massa, papai com seu sacrifício e não vejo nada difícil minha gente, enchemos o bucho, pense na fome que nós tava, todo mundo hoje nós não deixamos nem passar a fome não, hoje dava também nem ver, mas nós trazemos a Leônidas pra fazer o exame, nós foi ver, sem nem tomar água meu Deus do céu, castigo, tá? aí nós já almoçamos todos, enchemos o bucho, coisas resolvidas, passar só ali nos bairros nós pra pagar a conta a bolsa, amor o cabideiro aí vamos passar ali em Nivicente, pagar umas coisas pra ir pra casa ele já comprou o look, agora é o calçado não é fraca, não quer não usar roupa usada, né? no aniversário quer tudo novo olha, estamos aqui no Barra Nova Calçados, as árvores estão ali olhando escolheu esse quanto, Skol? eu escolhi o que uma linha vai dar a Elô Elô tá saindo cheia de presente hoje agora sim, vamos partir, Kod diz que parece que está numa nave, bem folgadona lá atrás é nave, nuvem, tudo que começa a comer aqui flutuam o carro espaçoso, que ele não usou pra morrer, tem aquelas perninhas, que nós temos as pernas grandes, bem espremidas aí agora dá bem espaçoso olha minha gente, comprei uma calça Paleondas olha a primeira calça jeans deles olha a primeira calça que eu peguei lá na Danile B, que fala é a luz ela 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 é a luz olha, é muito diferente uma pausa pra Melancia eita, amor, como estava bonito, tinha que estar com a pele bonita é isso que estou, aqui eu estou, ela é bonita ali ele quer andar arrumada agora e se não ele ia estar com a blusa dele de time com a blusa de time e a meia nos pés Ele tem que andar arrumada, porque ele ganhou muito blusa no aniversário. Ah, eu ganhei blusa aí de aniversário, ele vai andar com ela. Ele disse que do ano passado, ele ainda tem blusa do ano passado guardada lá. Ele ganha e fica só em tuízo. Tem que usar. Tem que usar. Eu digo, as duas que não gostam assim. Não, tem que ser bota. Porque semana passada ele veio, aí veio com as botas de trabalhar, uma calça e uma blusa de tina. Aí hoje ele vai arrumada. Ele tem que ir doer lá, as que estão apertadas. Não, não vai usar uma coisa. Acabar aqui nos meus pés. Já chegamos em casa, graças a Deus. Estava ali colocando leodas no carrinho. Ele está dormindo. Veio dormindo, a viagem todinha. Ai, que preguiça, minha gente. Vixe Maria, meu, tu sai desse tanto de coisa. Vamos chupar uma melancia agora. Agora, tem nada pra eu? Não. Essas caixas. Comida ali das galinhas. Os ossos do pirão. Eita, era pra nós te deixar no seu mãe, né? Meu. Manda pro G. Abriu a melanciazinha agora pra nós comer. E é isso, minha gente. Saímos de manhã, vamos chegando agora. O galo tá produzindo. Bota uma progrinha aí pra fazer o meu crescimento. O galo tá ali tirando a parte da galinha. Olha, amor, aqui a carne moída. Você quer fazer um cuscuz? É uma receitinha? Ojo, como é pouco e meio quilo. E meio quilo? Era pra eu ter pedido um quilo. É só uma receita, né? Que você quer fazer? Não, que eu gosto de cozinhar ela com batatinha e comer com cuscuzinha, assim, à noite. Ou então fazer ela pra comer com pão. Aí é bom primeiro. Uma delícia. Galera, graças a Deus, uma viagem tranquila. Cansa menos. Cansa menos. É que a estrada tá ruim. A gente não sente muito as pancadas do carro? É. É que a estrada tá ruim demais, cara. Era pra ter mais manutenção nessa estrada, mas... Tá meio parada. Quem tá com sono é eu agora. Aí Léo, a gente tá bem descansado, que tá dormindo o dia inteiro. Tá aqui no carrinho. Aí, bem na hora que ele sai acordar, aí essa é a hora de eu dormir. Aí pronto, não descansar. Aí a gente vai dormir muito. Por isso a gente fica com olheira, né? E essa madrugada, ele acordou três e meio da manhã. Aí dei mamagem, a gente tem ele. Minha gente, quando ele veio tentar pregar o olho, eu fiquei com ele até cinco e meia. Aí eu não aguentei mais. Chamei a Alain, disse a Alain, veja se você consegue botar ele pra dormir. A Alain ficou uns quarenta minutos ainda. Quando veio conseguir, eram seis e tanto, né, amor? Seis e meia. Assim que eu terminei, o celular meu despentou. Foi eu me levantar pra trabalhar, mas eu já tava acordado. Aí eu tava com tanto sono que eu tinha dormido, né? Esse tempo que eu pedi pra Alain ajeitar ele. Aí deu cochilo, que nem vi quando a Alain deitou ele. Eu sei que quando penso que não, já me acordo com ele chorando. Quando eu olhar a hora, oito horas. Aí pronto. Vai, amor. Traz a melancia pra nós chupar agora. E aqui foi... Vou pegar aqui mais essas duas bolsas. Foi a calça de Leônidas que eu comprei. E o presente de nós dar a Elô no aniversário dela. Tá aqui já. Primeira. Cumprei lá na Daniele Baby. E é isso. Chupar a melancia, tomar um banho, esperar a Leônidas se acordar, dar banho nele. E é assim a vida. Olha. Peguei a melancia, me sentei pra chupar. Já tão ouvindo a zoadinha, né? Adivinha, minha gente. Porque ele não quer mais chupeta, ele quer mamar. Aí adivinha, ó. Na hora que a gente vai comer, você acorda. Tá no soninho. Tão bom. Tá vendo? A Alain tá ali, ó. É babando. E, minha gente, pra que dei banho na Leônidas, dei mamar, vim tomar um banho. Mãe chegou, tá aliminando ele. Tá abusando pra dormir de novo. Pense que benção. Foi hoje o dia inteiro dormindo. Quero ver agora à noite, né? E a partir da madrugada, se vai manter esse sono. Porque eu tô cansada, viu, minha gente? Cansada, cansada. Olha, choro. Não é nem da viagem. Cansado mesmo de não ter dormido essa madrugada direitinho. Deixa eu escorar aqui. Senão vocês não escutam, não. O Leônidas chorando. Aí, cansada mesmo da noite mal dormida que eu tive, né? Não é nem da viagem. Tô morta de sono. Morta, morta, morta. O corpo chega, tá assim, sem ação. Aí, dei banho em Leônidas. Tomei um banho. E ele tá ali. Tava cochilando. Aí, bota pra chorar. Acho que tá sentindo alguma dorzinha. E mãe tá ali com ele. E é isso, minha gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou ver se ele dorme. Pra depois eu dar um cochilinho. Vou ajeitar a janta enquanto isso. Enquanto mãe tá aqui. E é isso. Esse foi um pouquinho aí do nosso dia. E vou encerrar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.